O que você prefere? Lady Baggy ou Barbie? Ser um herói ou ser uma princesa? Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Será que você consegue decidir qual você prefere? Isso é o que veremos. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos começar? Lady Baggy e Cat Noir, ou Barbie e Ken? Qual você prefere? O que você prefere? Viver no universo de Lady Baggy ou viver na Barbie Land? E aí, qual você escolheu? Você prefere usar somente a cor vermelho ou apenas a cor rosa? Dessa vez, qual você prefere? Lady Baggy ou Barbie? Ter a identidade secreta ou ter a vida da Barbie? Você prefere qual desses? Você prefere assistir o filme da Lady Baggy ou o filme da Barbie? E aí, qual você escolheu? O que você prefere? Ser um herói ou ser uma princesa? Essa é bem difícil. Comenta aqui embaixo qual você preferiu. O que você prefere? Ser um Kwame ou ter um Bible? O que você prefere? Um gato ou um cachorro? Você prefere ter um All-Star vermelho ou ter o salto da Barbie? Quais foram as suas escolhas? Escreva nos comentários. Deixo esses dois vídeos para você continuar se divertindo aqui no Quizmaster. Até a próxima e tchau tchau!